Live Mundial FM Eu vou falar sobre autocuidado porque eu acho que esses tempos todos que nós estamos vivendo de pandemia, né? Eu acho que deixou muita gente fora da casinha, acabou trazendo à tona muitas tendências negativas que de repente as pessoas já tinham, né? Já possuíam questão de ansiedade, depressão, irritabilidade, nervosismo, desconto ali no próximo, né? Coloca de repente todas as frustrações para fora. Então eu acho que já era uma coisa complicada pelo nosso estilo de vida moderno, baseado no modelo norte-americano de só trabalho, 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 né? Eu percebo que na Europa as pessoas têm um pouco mais de qualidade de vida. Agora aqui na América, né? Seja América do Sul, América do Norte, as pessoas trabalham muito e vivem pouco. Então eu acho que a gente já estava num ritmo meio complicado. Aí veio a pandemia e piorou tudo. E a gente vê as pessoas nervosas, estressadas, aquele salve-se quem puder, cada um tentando defender o seu, sem empatia com o outro. E às vezes a gente projeta muito no outro também o cuidado, o carinho que a gente espera que tenham com a gente. Seja no relacionamento amoroso, seja seu melhor amigo, sua melhor amiga, a pessoa que está com você no dia a dia, seu sócio, sua sócia, o filho. A gente acaba esperando que as pessoas sejam mais carinhosas com a gente, mais afetuosas. E aí quando isso não vem, vem a frustração, né? É o que surge. Então eu acho que uma maneira da gente se proteger melhor de tudo que está acontecendo à nossa volta e principalmente da gente mesmo, porque eu acho que nós somos o nosso grande inimigo, é a gente exercendo o autocuidado. E pra mim o que seria o autocuidado? É você olhar pra você e se colocar como um ser humano único e que merece o melhor, né? Principalmente isso, que merece o melhor quando se fala em prosperidade, que merece o melhor quando se fala em ser amado, em ter boas amizades, em comer coisas gostosas. Então eu acho que muitas vezes a gente não se cuida. A gente cuida muito do outro, né? A gente cuida de quem a gente ama. Tem pessoas que têm essa tendência maior ainda. Tem muitos astros, de repente, no mapa astral, no signo de câncer, que é um signo cuidador. Ou, de repente, em virgem. Virginianos são cuidadores, podem não demonstrar tanto as emoções, o afeto, mas são cuidadores. E aí o que acontece? A pessoa tem muito astro em signo cuidador ou tem um ascendente. Às vezes o ascendente e o sol, né? O signo solar. Então a pessoa cuida muito do outro. Então ela cuida, ela se dedica, mas às vezes ela acaba se esquecendo de cuidar dela, né? Valoriza mais o outro do que a si mesmo. E quando a gente entra por essa via, olha, é uma via errônea. Porque se você não está cuidando de você, vai ser o outro que vai cuidar, né? Pelo contrário, né? As pessoas às vezes acham que é obrigação que você faz e não é mais do que sua obrigação. Tem que fazer mesmo, né? E está errado, né? Então eu acho que sempre que a gente caminha por essa via de cuidar mais do outro do que de nós mesmos, eis que acontece alguma coisa na nossa vida que dá aquela derrapada, né? Aquele escorregão para você acordar para a realidade e mudar o seu comportamento. Perceba que todo momento da sua vida que você virou e falou eu vou me cuidar, eu vou exercer o autocuidado comigo mesmo, foi porque deu errado alguma coisa, né? Teve aquela queda, teve um problemão, teve uma decepção, teve um trauma. E aí você falou, agora chega. Agora eu vou me cuidar. E daí você pensou em começar a exercer o autocuidado. Agora tem uma coisa. Começar a exercer, a gente começa, mas a gente continua. Eu dou continuidade no autocuidado, na minha vida, no meu dia a dia, eu tenho que ter um policiamento constante. E como que eu faço esse lance do autocuidado, né? Para começar, eu tenho que, além de cultivar o amor próprio, de me colocar em primeiro lugar, fazer coisas que eu gosto e que me deixem bem. E eu diria que nos diversos âmbitos, espiritual, mental, emocional, energético e até físico. Então, como que eu posso exercer um autocuidado espiritual? Cuidando do meu espírito, da minha alma. Eu recorro, né? Aqueles que eu acredito e que eu reverencio, independente da religião de cada um, né? Da crença de cada um, mas eu vou recorrer e eu vou pedir forças, né? Que fortaleça-me, fortaleça o meu espírito, fortaleça a minha fé. Me dê força para eu poder lidar com os meus karmas, com as minhas adversidades. Me ajude a usufruir do meu dharma, daquilo que eu tenho de bom, que eu estou carregando na minha bagagem, meus dons, meus talentos. Então, eu acendo incenso, eu acendo vela, eu vou de frente ao meu altar, eu faço rituais com frequência e eu busco cuidar do meu espírito, sabe? Tirar aquele final de semana para eu ficar zen, para eu tomar banho de erva, para eu estar em contato com a natureza, para eu fazer ritual, para eu falar, agora eu vou cuidar do espírito, porque com o espírito forte, né? Eu estou fortalecido para tudo. Aí eu tenho que exercer também o autocuidado do ponto de vista mental. Aí é difícil, porque a mente já tem esse nome, porque ela mente para a gente o tempo inteiro. Então, é muito rápido a velocidade dos pensamentos. Quando a gente vê, está pensando bobagem, está pensando besteira, asneira, coisa que vai te jogar para baixo. Então, é importante vigiar esses pensamentos. E quando eu percebo que eu estou fazendo errado, que eu estou com um pensamento ali, né? Errônio, um pensamento que é autodestrutivo, eu preciso cancelar aquele pensamento. Então, eu passo um X, né? Um risco vermelho dos dois lados na minha tela mental, por cima daquele pensamento, eu reconstruo. Ou eu tento enxergar de um outro ponto de vista. Ah, é porque eu fui largado, acabou o relacionamento, a pessoa pôs um fim, né? Não me quer mais, né? Que bom, que bom que colocou um fim agora. Ruim, se fosse daqui quatro anos, seria quatro anos perdidos. Que você não conseguiria aproveitar para conhecer alguém que, de repente, te desse mais valor. Então, que bom, que bom que acabou. Você sofre agora, uma semana, duas, três, um mês, né? Mas depois você não sofre mais. Vida que segue. Você não vai estar num relacionamento que só você está investindo e o outro não. Então, quando a gente pensa errado, ou a gente vai, risca o pensamento na tela mental e reconstrói, né? Pensando uma coisa que tenha mais a ver com o que eu quero, ou eu ressignifico o meu pensamento. Que bom, que bom que aconteceu desse jeito. Melhor assim, poderia ter sido pior, né? Poderia ser de tal forma. Então, essa reconstrução, ela é muito importante. E aí, eu tenho que ter um autocuidado emocional também. É difícil, porque às vezes você está meio chorona, está meio chorão, está numa época aí meio frágil emocionalmente, abalado, carente, né? Ou triste, né? E fica meio depreda. Escuta uma música que mexe com as emoções, você já chora, né? Fica sozinho, vem aquela emoção negativa. Começa a desabafar, já se percebe ali sensível, né? Então, o autocuidado emocional, como a gente pode ter? Trazendo conforto pra gente mesmo. Se confortando. Se abraçando. Dizendo o quanto você sabe que você é um ser humano incrível, né? Dizendo que você se ama. Fazendo alguma coisa que você gosta. Se permitindo comer alguma coisa maravilhosa que você goste. Tomar um chazinho. Estar na companhia de uma pessoa que você curte bastante. Falando, não, hoje eu vou ter um dia leve, tranquilo. Eu não vou me estressar mais. Eu tenho que trabalhar. Se eu não posso deixar de trabalhar hoje, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer rápido. E depois eu vou fazer alguma coisa pra me trazer um pouco de acalento emocional. Eu não vou mais ficar nessa pressão, me exaurindo. Hoje eu vou me permitir ter um dia mais relax, né? Porque eu estou precisando. Hoje, sei lá, eu vou fazer uma massagem pra eu poder melhorar e pra eu poder relaxar um pouco. Sentindo um cheirinho de óleo essencial, né? Lavanda, que é muito boa pras emoções. E aí nós também precisamos ter um autocuidado do ponto de vista energético. Quais energias a gente está interagindo no dia a dia? Ah, hoje eu não quero interagir com a energia daquela pessoa. Se eu posso escolher, eu não a verei. Eu não responderei, eu não falarei com ela porque é alguém que me deixa mal, né? Alguém que não tem uma energia legal. A pessoa pode não ser ruim, mas o santo não bate, né? Não me faz bem quando eu estou ali ao lado. Então, hoje eu quero escolher com quais energias eu vou interagir. Hoje eu quero interagir somente com energias boas. Então, hoje eu vou andar com a turmalina negra no meu bolso pra neutralizar as energias negativas. Eu vou estar com um raminho de arruda, eu vou tomar um banho de proteção. Hoje eu não quero energia ruim, show, né? Vibes negativas de perto de mim. E aí nós também temos que ter um autocuidado físico, porque você está encarnado. Então, não adianta você só cuidar do espiritual. Você está aqui na Terra pra provar de coisas físicas também. Então, eu vou cortar o cabelo. Você mulher, ah, eu vou fazer, sei lá, sobrancelha. Brancelha, homens também fazem hoje, né? Bastante, se cuidam. Eu vou, sei lá, fazer a unha. Eu vou me cuidar. Vou pintar os brancos ali, vou disfarçar, né? Vou comprar uma roupa legal, vou me mostrar na minha melhor versão. Hoje eu vou tirar o dia pra me cuidar. E não vou me cuidar para o outro ou a outra me enxergar mais, né? Pra me valorizar. Porque quando a gente faz isso, daí parece que a gente passa imperceptível, né? Eu vou me cuidar pra mim, independente do outro. Porque, de repente, hoje eu estou nesse relacionamento, mas eu não estou. Relacionamento vem e vai da nossa vida, passa. Tem tempo de validade. O que não tem tempo de validade? Tudo tem, né? Nós temos tempo de validade. Ixi, bom nem entrar nesse assunto, né? Mas tudo vem e passa, né? É tudo passageiro. É tudo momentâneo, né? Nada na nossa vida fica, né? É uma ilusão pensar que fica, né? Então, o que que acontece? Eu vou exercer o autocuidado para mim mesmo. Eu vou me cuidar pra eu mostrar a minha melhor versão. Eu vou me cuidar pra eu olhar o quanto os anos passaram e eu conseguir manter ali a minha jovialidade, né? A minha pele boa. O quanto eu me vejo bonito, bonita, independente dos anos, né? O quanto eu estou conseguindo envelhecer com qualidade. Eu vou me cuidar porque eu quero estar na minha melhor versão a cada fase vivida nessa jornada da vida. Então, o autocuidado, gente, eu acho que ele é essencial em todos os âmbitos. A gente tem que cuidar, mas não é só físico, não é só mente, não é só emoção, não é só energético. A gente tem que se cuidar em absolutamente tudo. Eu cuido do meu espírito, eu cuido da minha mente, eu cuido do meu emocional, eu cuido do meu energético, eu cuido do meu físico. Eu me presenteio, né? Ai, dia dos namorados, semana passada, um monte de gente triste. Triste por quê? Porque tá sozinho. Dá um presente pra si mesmo. É um presente também estar sozinho, às vezes, né? Às vezes é muito melhor estar só do que a gente estar na companhia de alguém que traz insatisfação. Porque muda o problema, né? Você tem alguém, o fato de estar só não é um problema, mas você tem um problema porque não tem afinidade com aquela pessoa, não convive bem, não se amam, ou um lado ama muito mais do que o outro, ou outra pronta. Então, às vezes, estar só também é uma dádiva, também é um presente. E se você não consegue ficar sozinho, também é um sinal de que a sua companhia não te agrada, né? Então, você precisa mudar isso. Um pouquinho mais de autocuidado, de amor próprio, a nossa companhia tem que agradar. Se a gente não é agradável pra gente mesmo, como que a gente vai ser agradável pro outro, né? É gostoso ficar só também, porque a gente olha pra dentro. A gente olha pra como a gente tá levando a vida, né? Se não é o momento de a gente ressignificar, de a gente dar mais vazão ao que a gente gosta. Quanto a gente se anula, às vezes, quando estamos também ali com outra pessoa, porque faz parte de se relacionar, você ter um jogo de cintura, exercer uma flexibilidade. Faz parte, senão a gente não vive a dois, né? Mas, muitas vezes, as pessoas exercem uma flexibilidade tão grande que elas se esquecem delas mesmas e da necessidade delas, de quem elas são, o que vieram fazer nessa vida, qual é a jornada de vida de cada uma. Então, eu acho que ficar sozinho, estar com a gente mesmo, né? Exercer o autocuidado é uma coisa maravilhosa. E aí, quando a gente tá num relacionamento, a gente consegue caminhar de um modo saudável, né? Sem apagar o seu brilho, sem apagar a sua luz. Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto